Camilo, eu te perguntei na série do intervalo, ao invés do campo, vou perguntar de novo, porque na semana a gente tinha falado daquela derrota do Rio Claro, que tinha sido muito pesada para o Botafogo e nos objetivos, até porque é um concorrente direto nos mesmos objetivos do Botafogo. E hoje o Botafogo consegue arrancar pontos do Palmeiras, que briga por outras coisas no campeonato. Dá para fazer agora um balanço dessas duas partidas, aquela derrota e agora essa vitória contra o Palmeiras? Foi totalmente equipe diferente, que entrou em campo, é outro espírito, porque a gente entrou contra o Palmeiras, então a gente tem que levar isso, a gente tem que levar para os próximos cinco jogos que nós temos. A gente sabe que o campeonato é muito difícil, a gente está brigando por coisas maiores, a gente está se classificando, queremos fazer a história aqui dentro e o grupo está de parabéns. O importante foi o grupo, a gente está se doando cada um pelo outro. Estádio Santa Cruz, 100% de aproveitamento, cinco jogos, cinco vitórias, como é isso para você, a torcida, tudo? Maravilhoso, a gente só chama o torcedor a nosso favor, então a gente fica ciente que a gente precisa do torcedor dentro de casa para nos apoiar. O fator casa para nós está sendo importantíssimo, então se a gente continuar nessa, a gente tem muitas condições de estar se classificando. Você gosta de jogar com o Palmeiras, né, Camilo? Eu tive a pergunta também no meio da semana, você participou daquele jogo com o Mirasol de 6x2, disse que era impossível repetir um placar elástico daquele, que realmente é mesmo, mas hoje o Botafogo mostrou que tem força para mostrar contra os clubes e grandes da capital. Mas especialmente para você, sempre bom jogar com o Palmeiras, né, contra o Sport, o Sport também ganhou nos dois jogos do ano passado e agora é esse também, né? É, os três, os últimos três jogos que eu tive dentro de campo contra o Palmeiras, foi resultado a favor, né, o Mirasol 6x2, Sport, primeiro turno na série B, 1x0, e hoje novamente 3x1, e você marcando o gol, isso te dá muita confiança, é um time grande, a gente espera esses jogos, né, contra os tios grandes, para poder estar mostrando a nossa condição, que a gente tem, a gente almeja coisas maiores para nós, mas quero englobar que não ganhamos nada, a gente tem que manter o pé no chão, não deixar o soberbo entrar dentro do grupo. Você falou que é uma partida diferente para os atletas também para entrar em campo, vamos mostrar o seu valor também para essa equipe, lógico que o Botafogo tem o objetivo de ficar na série B, vocês e outros jogadores buscam aí uma equipe, uma série B de campeonato brasileiro, é também especial para vocês também mostrarem serviço nessa partida, para já conquistar alguma coisa no segundo semestre, um pouco mais aí em Série A até de campeonato brasileiro? Não, o campeonato paulista é o melhor regional que existe, né, você enfrenta as equipes, a maioria dos jogadores é que estão na A e na B, então o regional é muito competitivo, mas as equipes são muito fortes, então cada oportunidade que eu tenho de jogar o paulista eu dou o meu máximo, e graças a Deus eu treino para o segundo semestre sempre com equipes boas, está disputando A ou B, espero mais ou menos, mais uma vez, estar com esse objetivo de alcançar coisas maiores. Camilo, no lance do seu gol, você saiu praticamente de frente ali com o Fernando Pras, tinha o Marcelo Macedo na direita, mas como que é para você ali falando, essa aqui é minha, essa eu vou fazer, que acredito nela? A gente espera a leitura do jogo, o Marcelo ficou me marcando, né, o jogador do Palmeiras, e sempre a intenção é você rolar aquela bola para o companheiro que faz a ultrapassagem, mas o marcador deu o passo para a minha direita, então abriu o canto para mim bater, eu tive a felicidade de acertar um belo chute, e fico muito feliz pelo gol, fico muito feliz. Obrigado.